O que o Arthur quer? Você quer o Yuri? Pra que? Você quer brincar com o Yuri? Você vai brigar com o Yuri ou você vai brincar com ele? Não. O que você vai fazer? Você quer ir pra piscina com o Yuri? Não. E o papai pode entrar na piscina com o Arthur? Não. Eu tô sozinho. O Arthur sozinho? Com a tia Cris? Hoje vai ser a tia Fernanda. E quem mais? O Roberto, a Carol? E o papai. É, o papai pode entrar então? E o papai do Roberto pode entrar? Não. Não? O que? O tio X? O tio X. Não, não. Não.